Quando falamos no carpinteiro mais ilustre que já existiu, lembramos de quem? Claro, né? Do mestre Jesus. E sendo marceneiros e carpinteiros profissionais que todos primamos e primamos muito, Madril e Henkel ofereceram um super jantar para a classe. Uma linda festa, confira. E é a marca que colou de verdade e para sempre nos marceneiros e nos carpinteiros que oferece essa festa linda hoje para a classe. E olha que é uma classe grande aqui em Rio Branco, me surpreendi, tudo bem? Eliezer Costa, representante da Henkel, conversa com a gente. Então, para a Henkel é gratificante trazer um evento como esse. Primeiro porque os marceneiros precisam disso e merecem, né? Por conta do seu dia a dia, são pessoas que estão aí na labuta do dia a dia. E a Henkel é uma parceira incondicional desse pessoal. Esse evento, na verdade, não é para ensinar nada, porque eles é que estão ensinando para a gente. Então, para nós é extremamente gratificante vir aqui no Acre, fazer uma festa como essa. E assim, se solidarizar com o Dia do Marceneiro, para a gente é muito gratificante. É verdade. E a gente viu que a classe também está, acho que praticamente toda aqui prestigiando também essa iniciativa da Henkel, né? A Deril, os marceneiros, na verdade, os carpinteiros são pessoas que conhecem os nossos produtos, conhecem as nossas marcas. E tanto valorizam a marca, quanto valorizam um evento como esse, porque eles sabem da dificuldade também da gente trazer um evento desse com o Acre. Então, a gente até agradece, assim, de público, né? A presença de cada um. A Henkel está aqui para, assim, parabenizar a todos pelo seu dia, pelo trabalho que ele desenvolve nesse estado. A gente sabe que aqui tem um polo moveleiro, assim, muito forte, de extrema importância para a cidade. E é o Igor Hungria e o Rogério Destefani que conversam com a gente para falar da importância da Henkel para a classe em Rio Branco. E olha que a gente viu que foi muito prestigiado o evento que a Henkel proporcionou para essa turma. É, com certeza. Uma das nossas preocupações é encontrar parceiros que viabilizem esse tipo de evento, assim, né? Então, a gente encontrou na Madril um parceiro muito forte que comercializa os nossos produtos há bastante tempo, reunindo esses profissionais para que a gente possa falar um pouquinho dos produtos que eles usam no dia a dia e das principais modificações que a Henkel, como líder de mercado, tem para oferecer nesse momento. É verdade. É impressionante o momento em que o Brasil vive com essa coisa da madeira certificada, os móveis em MDF, quer dizer, a classe de marceneiros e carpinteiros tem crescido vertiginosamente porque o mercado está muito propício. Como é que você vê isso, Igor? É, realmente, está um... Hoje em dia, né, o mercado moveleiro está crescendo bastante e a gente tem que acompanhar isso aí, né? Então, esse evento é justamente para isso, para trazer as novidades, né? Para que o pessoal possa acompanhar também. Sim, sim. Vamos acompanhar a festa. Está bem animada e foi muito prestigiada. No Acre, é a Amazônia S.A. para você. A brinquedos toque-toque, móveis toque-toque, é uma referência no Acre, porque faz muito tempo que o Aloysio está mexendo com coisa bonita, com coisa boa aqui no nosso estado. É importante uma iniciativa como essa da Henkel para criar na classe mais união, com certeza facilitar até algumas informações de novidades e proporcionou, na verdade, uma festa para o dia do marceneiro e do carpinteiro. Como é que você vê isso? Bom, essa iniciativa da Henkel, junto com a Madri, é uma coisa muito importante para a nossa classe, né? Até porque, além da gente tomar conhecimento do que está passando, nós podemos confraternizar a nossa turma, que é uma coisa muito difícil de acontecer. Parabéns, Amadeu e a Henkel! E eu quero aproveitar para mandar um super beijo para duas princesas que não perdem este programa, interadas em criatividade, cultura, negócios. Parabéns, meninas! É a Lohane Cristina e a Luana Beatriz, do Triângulo Novo, e elas estão sempre ligadas neste programa. Vale a pena ficar acordado para ver como os sonhos se realizam no mundo dos negócios, por isso elas estão aí. Beijo grande para vocês, princesas lindas que não perdem o Acre S.A. Amazônia S.A.